Música 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 A conta do saludo, a conta do meu saludo, Cristo é tornou um homem. E nós vamos nos celebrar esse dia. Vamos nos aplaudir para que nós somos sauvados. Eu quero que tu nos celebras. Mais tu me celebra, tu me celebra. Tu me celebra, tu me celebra. Allah, Maria! ことi. Ponzo a gr葉, que tu as soube, que tu sois. Don floor, que tu as não. Nunca bendi, nunca zabie , función út uma vida, Em qui? Amém. 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 Pai, 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 Pai. Ele é a terra. Feito catast refuso Ele é governo que sabe Direita catastróleo Ele é outro filme que te soa Que te soa Ele é atendido te sauver e ele te sauver na cor. Dê-me-me uma manhã bem. Ce matin, nós celebramos Mephi Bochete. Nós celebramos este noite. Nós temos dois dias este noite. Mephi Bochete. Este noite, nós começamos a celebrar Mephi Bochete. Nós não precisamos Mephi Bochete. Então, pedimos Mephi Bochete de parte, mas não cagamos Mephi Bochete. Temos que Mephi Bochete deve ser 1 anterior. Mephi Bochete rulem todos osения. Por isso que ele temimo risco a bairemos, Então agora ele deve ganhar toda essa builders. Vamos nos dias listas. Como o livro que ele é fornece em uma oração. Ele diz que nós estamos conhecendo a um livro, onde tem esse livro que eu disse que a Ele dividiu. Pelo menos fica no livro de mochete. Ele diz que ele não pode traduzir o livro de Mephi Pochete, Como você characteristics第一, ele deve ser mais il deus. Efectivamente, Mephi Pochete é um mistério. Como ele diz que o Mephi Pochete é um livro? Porque no livro em Sábil e falou no livro que na segunda semana, Quando a vida da pele, ele guarda o rei e diz que eu sou, eu sou um cheiro. Ele me revela que ele é um cheiro. Então, o capítulo 2, versículo 32, o capítulo 3, O capítulo 3, o capítulo 3, Então há uma mulher no capítulo 21, no capítulo 21, 28 Essa mulher estava canadiana porque ela estava fora do campo Ela demanda o milagre a Cristo, Jesus olha a mulher Ele diz que ele não permitiu dar a pena dos filhos aos filhos, aos pequenos filhos Então a pessoa que falava na realidade não era um filhão, mas era um homem vivante Mas Cristo chama essa mulher um filhão, por quê? Porque ela não era uma estrangeira e não era fora Nós vamos ter que ter uma mulher espelhosa, é um homem vivante Então nós vamos ter que ter ela, e ter uma mulher filhão, e ter uma mulher filhão Mas nós vamos ter como uma mulher filhão, e ter uma mulher filhão Então ele vai beneficiar da graça a causa de quem? Mas a causa de seu pai Jonathan Então Jonathan vai dizer que Deus dorme Ele diz a toda a Bíblia Ele diz a toda a Bíblia Ele diz a toda a Bíblia Ele cinza Ele diz a toda a Bíblia Ele diz que Meng calculated Amém. 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 E a ouvido a Bíblia E isso vai precisar de Deus Não vai precisar de Deus Não vai precisar de Deus E você 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 vai precisar de Deus Então eu vou precisar de Deus É a tradução de essa grande action Que vai precisar de Deus Praticamente 13 dias Agora, porque nós brilhamos A Dúlani, A Vendadi Sos samedi, Sos que n'est 13 août Nós estamos ao fundo de la table Que Salomon ele mesmo A preparar Afin que nós puissions Reajar como ele nos for E temos que ver que Deus A Cártiria, A Macumé, A Macumé A Cártiria, A Macumé A Cártiria e A Cártiria e A Cártiria 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 Então nós começamos a fazer isso Cada imagem começa a 14 horas Quem você me chama de 14 horas? Você lhe me chama ao vendredi Nós estamos a 15 horas L'hom que nos presta é um grande chave Ele vê muito Isso significa? Para me permitir de defender o que Deus lhe deu a nos 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 Ele deve que ele dê O que ele dê o suficiente de tempo Para que cada dia A 14 horas A 15 horas A 15 horas Eu vou dizer, meu pastor Serviço, discipulado A vontade de Deus Essa acção é para a perdição E a 15 horas Mas não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe A 10 horas Porque cada um A um para onde ele tem a força Que é isso Não se preocupe Para que a gente Não se preocupe Então nós falamos Não se preocupe 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 Então pelo nosso ou à celle que est à côté de toi chiqui a libido moi bienveni moi bienveni jiqui a libido jiqui a libido jiqui a libido amén nós nos agarmos todos para a casa de Votre Pére ao nome de Jesus Christ sois-le bienvenido e nós vamos ceder a chair ao alô la terra então, com todo o respeito eu convite eu convite a violência de chair no alí capni mal moito no alátex o miluê os profetas tiamulim passa a su pana qui passa a la chair nós célébramos a gráce de Cristo a crescer a sua vida e éstos que podemos fazer para a glória de Jesus Christ eu convite a gente a autocompañer a sua pessoa amén 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 Que o Senhor bendice a presença de todos e cada um de vocês, que bendice o profeta Mali. Ele é muito bom na organização. Desde que nós estamos lá na Confiração, foi formidable que Deus bendice a igreja, que Deus bendice a chanta, que Deus bendice a organização. E que bendice a todos os convidados. Eu quero que esses ensinamentos aporte um mais a sua vida. Você quer que vocês também? Você quer que nós também, nós vamos diretamente a DSM capítulo 9. Eu gostaria que o Prophete lise o nosso nome. O Prophete Mali, você pode ler o nosso DSM capítulo 9. Lýchva, stop de 2ª, capítulo 1, até 5ª. Vamos lá, vamos lá. 2ª Samuel 9-10, capítulo 1 e até 5ª. 2ª Samuel 9-10. para o versículo 5 que nós dizemos a palavra no nome de Jesus Cristo David e tudo resta-t-il encore quelqu'un de la maison de Saúl para que ele sejam sejam bem a conta de Jonathan e se inscreva que a gente se inscreva no nome e a Saúl eu mesmo fazia meu mandio a Jonathan e havia un servidor de la maison de Saúl no mencipa que nos fios venirem auprès de David le roi dit et tu tiba e eleponi ton servidor le roi dit n'y a plus de perso que la maison de Saúl pour que Jesus a fêle lui de la ponte de Dieu vana kamuliza eti akuna mungu wanuma Saúlo chumie ni mufa siye mema tope ya mungu eti mareponi orua ilia akó asiste Jonathan pekli pepye natiba akaji mufane kuna makia amu anamua yonatan lakini yata mfundiga kwa miku le roi luidi uwe ti vana kamuliza ekowa eti mareponi orua natiba akaji ukamufane il est dans la maison de maki fils d'amiel a l'eau de bar eko mungu maya maki mwana wa amiel kule l'eau de bar deuxième samuel chapitre 4 verset 4 2e samuel 4 et 4 il est égri Jonathan fils de Saúl yonatan mwana saulo avait un fils piqui de piri an kwanamwana mwana kufundiga kwa miku et achète de 5 ans lorsqu'il arrive à Jizraël la nouvelle ete l'amour de Saúl ete Jonathan na hankwana miakatano wakati kule Israel kulithika bazi abari ya lufu l'eau saulo na mwana wati yonatan samurisi le pri sanfui la te la hati r n'est hankwana la l'eau n'est l'eau O 28 Avelanoso, ele tegri. Nós vamos, o resto. Que todos os homens concorrentes ao meio de quem ame Dio. Os homens que são chamados, não são texas. Porque quem ame a coni. Ele também é predestinado a ser a planta animal de seu filho. A todos os filhos de préd��os a presidir Eles também prédestinam E aqueles que a chamada Eles estão também justificando E o que ele é justificou Ele é também glorificado Eu quero que o Senhor ajude a explicação à a leitura dos ecrits E eu digo que o Senhor você bêlisse Eu vou repartir que o Senhor você bêlisse Que bêlisse também os que nos seguem todos os mundos Eu fui merveillez pela organização da conferência E eu quero que o Senhor você bêlisse Eu vi a grande visão E eu sei que essa grande visão E eu sei que a grande visão E eu quero que eu falo E eu quero que ele seja a l'Eglise E eu soubrando a pessoas que lêem Para o que ele foi a salida Eu vou te dar uma vez em uma vez em uma vez em um Eu vou te dar uma vez em um Eu vou te dar uma vez em um Eu soubrando E eu soubrando Em um Eu devo lembrar os que não estavam lá E para aqueles que me seguem hoje Nós queremos lembrar a consciência dos homens de Deus E para os homens de Deus E para entender que o estado que nós atravessamos É muito pergador Nós temos que ter um pedido de criação Nós precisamos de criação de sentinela. Mas eu vou te dizer uma coisa no mercredi. A sentinela não pode cria na terra. A sentinela deve cria na mirada. Se não há a mirada, a sentinela não pode cria. Mas nós vamos cria com a escritura. E nós vamos cria com que se a vida não tem a mirada, não vamos ver a trabalho de sentinela. Mas a mirada, é a segurança da vida. Porque a vida sempre foi protegida por a mirada. O salmista cantou, o nome da terra, é uma torta forte. Então, para nós, um verdadeiro mirada, é o nome da terra. E esse mirada, é a palavra. que se não há a palavra, como a proteção de um povo, se não há a palavra, como a proteção de uma cidade, que se não há a palavra, que se não há a ordem, é o sentinela, que se não há a ordem, que se não há a ordem, e o Senhor Jesus há de igrejas sem miral há de igrejas sem ensinamento sem proteção eu acredito que quando o Senhor é venido foi para reconstruir a miral que foi destruído a razão por que você vai ver Nehemi ele pleurou e o Senhor guardou e o Senhor guardou e o Senhor guardou e ele foi compreendido e ele foi criado e isso quer dizer algo? o Senhor guardou o coração e o meu voz mas a nenhum olho Então, essa tristeza O que você vai começar? Essa cachada Você vai começar? Isso é, essa tristeza Você vai começar? Essa cachada a Joia Você vai começar a fazer isso? Ele se comprena bem. Souvent-me aqui, são os pobres. À l'extérieur, é um exposé. Ele fez muitas pessoas. E você vai compreender que isso será muito fácil. Eu reprendi. Ele não colocou no reino. Ele não colocou no reino. Ele colocou no reino. Ele colocou no reino. Ele colocou no reino. Ele colocou no reino. É isso que rejou o coração. Mas como podemos transportar o reino. Todo o estado triste? Isso me diz alguma coisa? O reino é a reino. Mas quem amou o reino? Ele colocou no reino. Ele colocou no reino. Ele colocou no reino. Ele acerte o reino. Se ele não não aceitou o reino. A tristeza do Nehemi. Ele não pode ser agressado. Mas porque ele aceitou o reino. Mas porque seu reino é triste? Ele não aceitou o reino. Ele não aceitou o reino. Mas você não aceitou o reino? Mas seu reino era triste. Mas seu reino era triste. Quando ele criou na crua. O viso era triste. Ele era o reino. Ele era o reino. Ele era para reconstruir o reino. E eu acredito que depois da morte de Jesus Cristo. Se como ele emia Ele escreveu uma letra Para fazer uma reconstrução Aqui o bairro Nós somos o bairro Porque o visite A ser aceita Para que a milha Reconstrução Como hoje nós conhecemos Que a milha é reconstruída O ensinamento é lá E a sentinelle Pode bem jogar o soro E eu pedi ao Propheta De me buscar um dia Ou eu vou me ensinar Com os pastores Explicar como a sentinelle Pode cria Se não se vê bem Como se vê E como se vê Como se vê Como se vê Mas hoje Nós começamos o mistério De Mephiboshet Escute-me muito bem Eu amo o que o Propheta Maria disse Mãe doi Um Vamos com Isso Mas Eu vou te dar uma pensada para uma melhor compreensão, porque eu não quero que todo mundo acorde. Deus faz isso. Ele diz, eu devo criar um homem. O que é um homem? O que é um homem? O que é um homem? Mas Deus desce, subiu, Deus começa a rassemblar a poussia da terra e a dessin. Se você olhar a terra, você vai ver os olhos? Você vai ver a boca, você vai ver os olhos, você vai ver os olhos, mas há outros que você não pode ver. O que é a poussia? O que é que Deus deve fazer? Ele precisa que Deus descende, depois de ter ressemblado a poussia, que Ele souffre, para que a poussia devienne um corpo. Quando nós olhamos o corpo, é a explicação da poussia. Quando você está na poussia, ele não explica para o corpo. Ele não vai virar. Então, se você olhar bem a poussia, se você olhar os olhos, você pode se tornar, mas não compara bem. Mas isso é a poussia. Outra por que você disse a gente, estou com você, que você é capaz de desmãter ao seu nome, de sermos lá, para que a poussia se reçame, Afin que isso devienne largar C'est-à-dire que o potier Não pode não dar forma à a poussia Se ele resta de poussia Mas para que o potier trabalhe Ele precisa que a poussia devienne largar Mas o que faz que a poussia devienne largar É o que faz a poussia devienne largar É o que faz a poussia devienne largar É que isso é que o potier trabalha Quando vê a vaga Ele deixa a vaga Ele desça à terra Ele faz Ele rassembla a poussia Por fazer isso? Esse homem aqui não tem forma Para que eu dê a vaga Eu tenho que eu recebo Esse que sa sa boca Era a poussia E eu não tenho forma Eu não tenho forma E ele disse assim ao profeta A chuva não irá Se não há a palavra Ele se trouva a chuva A chuva A chuva Ele se trouva a chuva 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 Todo mundo compreende bem? C'est-à-dire que nós lemos desde a semana capítulo 9 Bom dia, meu filho Bochete Meu filho Bochete Não, não compreende? Porque lá é a escritura Eu quero que nós entendemos bem Mas é isso que nós estamos na medicina Eu adoro um homem Shalom Shalom Não precisar de um homem Nós fizemos a preso Mal dito, é que o gano Eu me pose a pergunta Entre o gano e o homem, quem é criado antes? Quem é criado antes? Quem foi criado antes? Quem é formou antes? O gano Eu me pose a pergunta Entre o gano e o homem Quem é o homem? Quem é o meu filho de um homem? O que você quer dizer? Eu acho que se pode nos images de três exemplos, se responde ao gosto de as pessoas dores. Você quer dizer que mãe quer dizer que você quer a diga. Um chapitre, quando ele olhou em Jesus, diz que você quer dizer que você está em isa, você quer dizer que ele estava em vós para responder a questão de nós. Veja quem é que você está em isa. Quando ele está em isa, ele deveria ir em vós para esse frério deveria seguir. Eu vejo que Jesus m'a precedido Tal e outro na torre da morte Porque por que eu entrei Ma morte nem para o povoasismo Eu venho ao céu Ele me precedido Para que eu venha Que venha na paz Vocês me compreendem bem? Se nós dizemos Mes fiochete Nós não entendemos Nós precisamos agora Nós precisamos agora Nós precisamos agora Para que eu entrei Mes fiochete Tenha um sentido Um corpo E vocês teremos esse dia Porque eu quero realmente Mes fiochete Prendra um corpo E isso vai te dará a vida E você pode ser assim Mes fiochete Mes fiochete Mes fiochete E o profeta Malim Já me precedeu Suivez-me bem Mes fiochete É o filho de Jonathan Me fiochete É o filho de Jonathan É o filho de Jonathan É o filho de Jonathan Eu soupe de Jonathan É o filho de Jonathan O filho de Saúl E quem é Saúl? É o rei E quem é Jonathan? É o prince E quem é Mephibosheth? É o Prince Quer dizer Mephibosheth Ela é na casa Ela é na casa Ela é na casa Ele é o filho do reino Mephibosheth Ela é na casa 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 que tu sois o rei mas é a presença do rei é a presença do peito é a presença do rei é a presença do rei é a presença do rei não não importa o meu filho do rei é o filho do rei ele é nas no palio onde não há a fim não há o editor não há nada não há nada porque não há nada e eu ajudo ele é nos mantas que você não lhe protege você não lhe protege você não lhe protege ele é a presença do rei ele é o rei ele é o filho do rei se você busca o pão ele pode fazer se você busca o védinho se você busca o tê-o ele pode fazer as tes mãos Ele é transportado porque ele é um ministro Ele é transportado Ele é transportado Eu gostaria que vocês me lembrassem O que nós somos Mestre Mochete é o rei Ele é o filho do rei O texto diz Ele é nê na casa de Jonathan E Jonathan Ele era o prensa Ele disse que Eu não diria que Mestre Mochete é o filho do rei Um dia 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 Tanto que você está lá, eu te anuncio a morte de Sahul e de Jonhanta. Quando o mensagem é vir, eu sempre digo aos homens que apresentam mensagem de ferramenta, passando por mensagem que você pode ter tudo como você pode ter a vida. Quando o mensagem vem, a nourrissão sempre transporte. Eu não tenho vontade de dar uma explicação. Quer dizer, ela guarda as minhas 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 minhas. Mas os dias da morte de Sahul e de Jonhanta, As meninas não poderiam mais portar as minhas filhos. O que aconteceu? As meninas não poderiam mais transportar as minhas filhos. Porque as meninas não poderiam mais transportar as minhas filhos. As meninas não poderiam mais portar as minhas filhos. Eu quero que o Senhor ajude a explicação. Deus a dizer que meus filhos que foram nés. Que eram filhos do Senhor. Que mangeia muito bem. e a morte eu vou precisar que os pais e os filhos não são mortos dois dias diferentes um dia e o mensagem da morte a empêchado a nos riscos de bem trabalhar a dizer que a morte do pai e do filho a mesma pessoa que transportou meus filhos quando ela quer transportar ela não pode mais meus filhos não eles perdem os pieds eles pegam meus filhos nós levamos ao delas do jude porque o debate é ao delas do jude é lá que nós vamos cair meus filhos eu quero que o Senhor abençoe a sua inteligência para compreender o plano de nossa redação o plano de nossa salvação 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 como moraini como moraini como moraini o plano de nossa salvação é irre que ele deveria lhe prendra Maria ou ela passava com o meu mas como o tempo passava ela disse que o Pai vinha ela disse que o Pai vinha ela disse que o Pai monta para tendre o tubo ela disse que o Pai vinha para ter uma mania ela disse que o Pai vinha ela disse que não eu quero ser uma prodigua mas o Pai vinha você está tranquilo o Pai vinha bras conversations mas mas e para não Ele disse que o Pai vinha entusiasmo e o filho tem que o filho crescer mas um dia ele vem ele sai do Nogê e o filho se você me pergunta você está aqui mas por que você está venido prostituir eu estou aqui mas no peito você está no peito você está no peito o que é que é o filho o soado mas no peito tinha jida não viu não viu ela como a mãe porque a mãe? eraолña mas... e não vai começar eu vou começar a fila de Lett olha a fila Eu não sei se que é meu amor Não há um amor Eu não sei se que é meu amor Como é isso? Como é isso? Como é o pai pode ser marido? Você vai entender tudo Como é que é que é meu amor? Eu vou te dizer o que é meu amor É meu filho É meu filho É meu filho Eu não sei que é meu amor Eu não sei que é meu amor Ele não pode ser nosso marido Nós estamos procurando Nós estamos procurando Nós estamos procurando Nós estamos procurando Quem é o marido? É o pai Mas quando ele é o marido Ele é meu filho Ele é meu filho Eu não vou concluir Eu digo isso Como eu Eu tenho que ser meu filho Eu tenho que ser meu filho Eu tenho que ser meu filho E meu filho Quem é o filho? É meu Senhor Quem é o pai? Quem é o outro? É o pai que está passando Quem é outro? É o filho que está saindo Mas o que ele é, o pai cheguei, para går em uma pria E um deus, em um era deus, para montar minha vida A dia que eu se chamo de doutor, pai Eu me chamo de doutor meu marido E por que o pai que ele é Ele é um homem venu, para chegar meu deus Mas em realidade, quando a gente vê que o jornalista, não tem nenhum. Tem um que faz a forma. O que é um fã que faz a forma? Não tem muita coisa. Ou seja, eu devo te dar uma instrução para que você tenha um assadinho. Davi sai desde o dia de seu pai. Ele sai desde o dia de seu pai. Em casa de seu pai, ele tinha um número de comuns. Combien de filhos? Combien de filhos? Eles eram cinco. Sua pai havia cinco. E no chão de batalha, os irmãos de David eram três. Quando ele saiu, seu pai, ele deviais quatro. E seu pai restava com quem? Com quem? Quatro. Quando ele chegou, ele deviais quatro. Para combater Goliath, ele amasse sem de pied. Ele restava com seu pai. Ele morre com seu pai, que havia sem. Combien de filhos? Ele saiu com quem? Ele saiu com quem? Mas a filha se termina vite. Quem é saiu? Jesus. Quando ele saiu com quem? Ele lança. Ele restava com quem? E seu pai restava com quem? Mas quem é ele? Ele é o filho. Quem é ele? Ele é o pai. E é o que é isso? Não tem nada. Como é que é isso? Não tem nada. Eu não acreditarei. Eu não acreditarei. Eu vou avançar. Eu vou avançar. E eu vou começar. Samson vem. Samson vem. Ele vê uma mulher. Não há problema. eles falaram e disse a seu pai eu vi uma mulher de uma mulher ele chegou para pegar a mulher e ele saiu quem é ele ele? é onde você encontrou a mulher ele estava no território de jida mas quem é ele? é ele ele o jovem mas quem é ele ele? mas quem é ele um jovem? mas como Moisa foi? Quem é o outro? Quem é o outro? Quem é Samson? É o rio. Ele é o que ele é o rio. Ele foi o combate de rio contra rio. Agora, quem é o outro? Quem é o outro? E aí, Samson, deixou-me o rio. Ele se deixou-me. Quem vai o rio? Ele é o estourinho, quem é mort? Quem é o outro? Ele enviou seu filho? Quem é morrer na rua? É o filho. Mas quando o filho é morrer, ele defendeu o acto. Quem é o contra? Quer dizer que a uma cruz é o pai que matou o filho. Mas é o filho que matou o pai. Passou na rua pela sua força. Porque a rua é o pai. Quem é morrer? 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 Então, sinceramente, você vai compreender que em realidade o pai era o filho e o filho era o filho Eu vou te dizer algo aqui talvez você tenha oubido Eu vou te dizer que o pai é morrer o pai é morrer ele escolheu e na rua 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 e na rua ele escolheu 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 ele escolheu e na rua ele escolheu e na rua ele escolheu e na rua e na rua ele escolheu e na rua ele escolheu e na rua e na rua cła e t v l Gênesis no capítulo 1, você quer dizer? Quase ou a coisa? Gênesis no capítulo 1 Gênesis no capítulo 1 Gênesis no capítulo 1 Quase ou a coisa? Papá, prenez os vers... Porenez os vers... ... vers... ... vers... ... vers... ... vers... ... Brasil, vamos lá? Gênesis no capítulo 1, fértil, meti-gui. Começam. 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 que não disse que Deus disse que Deus se queira a reencher a reencher que Deus se queira a reencher a reencher a reencher o meu amor não hum não sabe que disse Um, quem disse? Quem disse? Quem disse? Responde o versículo. O que você disse? Quem disse? A gente decide. A gente vai dizer que ele não sabe. De fato, o planeta formou o ambiente na terra. ... que formam o homem? o homem? Deus formam o homem na terra o homem? o homem? mas o Jesus diz que ele diz que ele faz o homem mas o homem da terra o homem? a coisa? a dizer a dizer para manifestar a pensão a dizer a dizer a dizer a dizer o que é? 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 A gente vai falar com o homem que diz A gente, quando ele se revela A Isa A Jacopo A gente vai ter um gancho A gente vai ter um futa Mas quando ele vem a Moís Ele entra em uma mesa Ele vai se lembrar A gente vai ter um homem que diz A gente vai ter um homem que diz Eu não sei A gente vai dizer Ele vai dizer Mas o Eterno Dio forma o homem que fazia o mundo. É difícil? Você vai compreender isso, mamãe, isso será muito fácil. Ele se chama Mali. Quando ele é Mali, ele é um relacionamento com a mãe Esther à casa, com a mãe, com seus filhos, com a mãe, com a mãe, com a mãe. Mas quando ele é Mali, quando ele é Mali, quando ele é Mali, quando ele é Mali, ele é a mesma pessoa, mas é o relacionamento com o serviço. Eu me chamo Mali, eu sou de Mali. Eu sou de Mali, mas quando ele é Mali, ele é sempre Mali, mas é o relacionamento com a mãe. Quando ele é Mali, ele é Mali, mas quando ele é Mali, 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 ele é Mali. Ele é Mali, ele é Mali amazonette, ele. Ele é MaluAllah, Adam, ele é filho de nome, ele é filho de Deus, ele é também rei. Adam poderia dizer Lion, ele diz Simba, ele diz Simba, ele diz Amel. Adam donna o nome ao criatório porque Deus fez a Deus. Quem é o rei? eighth, ele diz Simba, ele diz Simba. o homem casal, ele diz SimbaIs heims da Terra na Terra, ele diz Simba. Ele diz Simba Beira commanded to Update. Mas ele diz Simba e foi Jesus que ele diz Damahah. todos os homens os que Deus elevou é o Seigneur Jesus Christ por que Ele poderia dar o nome aos homens para ele vir à Serena mas o que a passada é Adam é o verdadeiro Adam é o verdadeiro Adam é o Seigneur Jesus Christ a passada é o rei que o rei que o rei é o rei todo o which is in the Land é o rei é o rei o rei o rei o rei o rei o rei as animais o rei os Por que o Senhor Jesus Cristo veio? Ele disse a Pierre, jete os poissons, jete os filets, e lhe a ordenado aos poissons. Porque é uma verdadeira, ele disse ao vento, calme, faça-lhe casquinha. Ele disse, fugir, e fugir, que Deus teve a virado. A morte não podia nos touchar. A morte não podia nos terras. A morte não podia nos terras. A morte não podia nos terras. Mas a morte de Adam. Mas a morte de Adam. Nois capítulo 5. Vamos lá. Versículo 12, versículo 14. Você está bem. Nois capítulo 5. Nois capítulo 5. Nois capítulo 5. Nóis capítulo 5. A morte de o homem. Não, não. Não, não. Não, não. Mas os santos, não. Não, não. Na lei, os pecadores estão vendidos no mundo. O pecador não é imputado, porque há nada de lei. Quantas pessoas têm pecado? Uma pessoa. E por ele, a morte é contente. Isso significa que nós moramos para fazer a morte de Adam. Não, 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 não. Eu posso simplificar. Que alguém ainda frapper por a morte de Adam? Nós podemos progristar. Porque lá, eu vou nos riscos como predicador. Nós podemos fazer a trébados de retraso. Ele está sempre lá. E se o pecado prendemos como Deus da vida, ele pode vir para cantar, ele vai sempre imputado. Porque o grande problema do homem é que a morte, o Adam, l'a touchado. Os profetas podiam tudo fazer. Mas ninguém podia transportar o homem. Por causa da morte de Adam. O pécho, a traído a morte da morte. Por causa da morte de Adam. Todos os mortos. Eu não morro porque o pécho. Vocês vão ver. O novo morro. O novo morro. O novo morro. O novo morro. O que ele fez? Porque ele é morro no pécho de Adam. O novo morro. O novo morro. O novo morro. A traíner a morte da morte da humanidade. O novo morro. O novo morro. O novo morro. um dia, alguém está saindo, eu não sei se você conhece o nome de esse nome, eu vou te dizer você conhece seu nome? ele disse, gente, nós estávamos na casa de ele, você conhece o nome de esse nome? nós estávamos na casa de ele, ela está saindo do Oriente, eu não sei se você conhece seu nome, alguém que está na casa, ele pode ver a direção do Oriente quem pode ver o Oriente? porque Jesus Cristo disse que o Oriente souffre de pessoas, mas ele disse nós estávamos na casa, ele estava na casa, mas o Oriente é venu, como ele disse que o Oriente não era mais que exato que ele esteve novedade, ele não teve nada, ele não e ele não foi concedida de irmã na casa, ele não foi rompida da casa, ele não foi Ele não vai durar de zonas Ele não vai frappar a casa Eu vou dizer com precioso des escrituras Seu Monsenheiro me prêche, ele diz assim Se uma casa é construída no rock 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 Se fome né se engordar no rock Se fome é prédido no rock Se fome até as ervas Se sutar de lessen Se est bloque de зайda no rock Se Federation nos bugün Ele não和ra avidos Se dialou que no rock Jesus não era batido sobre os sacos, não era batido sobre os roc. Jesus é Senhor, Jesus é tué, porque a morte não podia lhe derrubar. O que foi feito? Esse homem disse que a casa... Olha, a casa é tudo. Você vê? A morte de esse homem... A trainei a morte de todos os que há. Nós que somos nés de esse corpo... A morte de Adam... A trainei a morte de todos os que há. Olha, como Moísa disse... Se dentro de uma tente... Um homem mesmo... Todo aquele que se trouxe da sua tente... Devemos impí... Nós devenemos impí... Porque é o corpo que nós portamos... É o corpo da morte... É um homem é mort... Mas eu amo esse homem... Ele entrou... Quando o vento é vindo... Ele está guardando o vento... Ele está saindo... Ele está caindo... Ele está caindo... Todos são mortos... Então faz desições da morte... Eu morro de todos... Ele está caindo... Ele está caindo... A morte de Deus. O que é que Todo o que é nado Todo o que é nado Pega os péssemos Não podemos mais marchar no caminho da boite Eu digo Eu digo Eu digo ao forte de esse mundo Quelle que seja Votre filosofia Quelle que seja Votre inteligência Vos é mort O sange jose Vos n'avez pas vus É professeure de l'université Mais Que sois avec Uma petite filha Se posa des questions Onde é o seu saber C'est rien L'homme sang jose christ Il perde o pied Il ne peut pas marchar e aí aqui é o meu filho isso é o meu filho é o meu filho todo aquele que está no coração ele se torna o meu filho o meu filho o filho o filho ele vai porque nós lhe chamamos então ele é os homenios, eles perdem o qual? Sua identidade. Não tem o primeiro passagem, eu vou explicar o livro selo lá-bas. Quando a chassado Mephiboshete, em fato, Malho, nós fomos fechados. Eu vou explicar o termo. Mephiboshete perde sua identidade. Ele perdeu tudo o que ele tinha Ele que estava no palais royal Ele foi bem servido Ele foi morto Mas lá, ele devia quem? Chien Eu sempre digo que não é razão porque eles não são os outros Preciso rapidamente, preciso rapidamente, capítulo 9 Nós procuramos agora Mephibosheth Nós procuramos agora Mephibosheth 2ª capítulo 9 Verses 8 2ª capítulo 9 Verses 8 Ele se prospere e disse Ele se prospere e disse Ele se prospere e disse Para que você regale um somente como eu Eu não sei, ele não sei Mas Mephibosheth que era Mephibosheth Mephibosheth que era Mephibosheth Que era Mephibosheth que era Mephibosheth Quando a mort frappou a casa Quando a mort frappou a casa Ele se escondeu Ele se escondeu Ele se chama de fracas Ele se chama de fracas Ele é devia chias Mas Mephibosheth que era Mephibosheth Ele não devemos criar como isso Eu sou venu vos dire hoje Vocês devem ter todos os preços de atividade Vocês não devem criar esclaves de dinheiro Esclaves de sombra É o peito que fazemos que nós devemos esclaves Mas eu sou Cristo É o próprio David Que vai trazer ao homem solidariedade Não é por isso, após a ressinção Na sermão, ele se chama jardinier Porquê o jardinier? Ele entrou em Eden Porque Adam era jardinier Ele recuperou Eden Para que o homem reprouve a identidade que ele teve Então, M. Bochete Se trove em nosso depart Oh, Jensa Selão sua declaração Ele perdeu sua identidade Ele perdeu sua identidade Ele perdeu sua identidade Você sabe, Deus sabe que, no dia que você vai comer, você vai virar como Deus. O que ele faz? Ele faz doutar a Eve sua identidade. Então, a Eve foi criada à imagem de Adan. Ela não vai procurar os frutos para se tornar uma imagem de Deus. Porque ela já foi criada. O diabo faz o que a gente faz? Diz você que tem alguma coisa. A inteligência, o que a destruído o mundo hoje, é porque as pessoas marcham com a inteligência corrompida. As pessoas marcham segundo a cientifica. A vida não é criada pelo cientifica. Ele não é criada pelo cientifica. Ele é um acionista. Ele não é criada pelo cientifica. Ele é a sépar de Deus. Ele é reúne como... Ele não é criada pelo cientifica. Nós convidemos de pessoas. Nós termos become inaptas. Mas depois de algumas vezes, a vida mudou. Nós convidamos de pessoas. Eles têm utilizado pelo diploma com 50%. Notcam de 40%. Eles criaam que ele não é vencido. O diabo cria que ele era a necessidade de Jesus E se tu é filho de Deus E se tu é filho de Deus E se tu é filho de Deus E eu sou eu E se tu é filho de Deus Bom, faz que Sainte Pierre Porque quando ele viu a Pierre Ele viu a chute E é Sainte Pierre que fez Goliath É essa pierre lá Que vem na sala de secours do Kimi Fique Cete pied Devine le pein Passer le pein C'est à la cour Lati c'est la faible Je n'ai pas besoin de prouver que je suis fils de Dieu Je ne suis Même si je sois à l'eau de barre Je suis fils de Dieu Même si je n'ai pas bien mangé Je suis fils de Dieu Même si les choses ne marchent pas Je suis fils de Dieu Vous m'attendez Vous m'attendez L'intelligence de Mephi Boshet Belverti J'ai été dit ce soir Il y a ceux qui me suivent David n'est pas limité à ce que tu penses Ni à ceux qui l'agent disent de toi Je me suis apporté la bonne nouvelle au jeudi Là où était Mephi Boshet Le Mephi Boshet David pouvait aller là-bas Il n'y a rien Il n'y a aucune place qui peut empêcher Je n'y a rien Je n'y a rien Je n'y arrive Là où le pasteur ne peut pas arriver Je n'y arrive Là où le docteur ne peut pas arriver Nous avons eu des gens C'est mon frère C'est ma soeur C'est ma chérie C'est mon chéri Mais le jour de la mort Abandonné Qu'elle est malade La vie continue Ils disent Donne nous la force Quelqu'un qui ne sait pas garder Comment il va te donner la force Va bien en tout cas J'ai toujours regardé mais va avec lui L'amour de l'homme a des limites 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 Même un choisi de voir la tombe de Lazare Il y a le plan J'ai préparé un enseignement si je retarde Porque se ele está lá, o povo não pode arrangar nada, ele deveria estar aqui, para que ele venha. Quando ele entrou, ele entrou em 2, 3, 4 de julho. Como o sol, ele vai no 4 de julho, ele também vai no 4 de julho. Ele diz, onde você está aqui? Ele já conheceu. Ele procurou. Quando ele diz que ele conheceu, ele se encontrou em 2, 3, 4 de julho. Mas ele não está aqui. Onde você está aqui? Eu sempre encontrei aqui. O que é Adam? 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 O Andes, ela disse, não, não, não. O que é Adam? O que é o amor de Zor? Limitou. Mas ele e chega lá onde não pode não. Ele chega até o primeiro! Lá a perdeu o espoir, e Jesus veio você dizer que Jesus é capaz de mudar o espoir do şitamento. Obrigado. 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 Não há mais tempo. Seja sempre sempre. Você está? Vocês são? Vocês. Você está? Vocês são? Os. 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 Esse animal que é descerado no campo O transporte para dar a Israel Ele não morra Ele não morra Esse animal não é descerado na vida Mas se eu estava lá, eu poderia ensinar a Israel Quando Abraham é alineado até a montanha Seu templo na cidade Mas quando ele chegar no campo Não sou que ele chegar no campo É Isaac Ele não morra Ele vira ele Se eu fronteci um comuário Eleimidor Eles direiam para esse Esses vês Não 47, o pôtre Ahiro Bolsonaro Como ele está escrito no campo A família Então, se Abraham prenau seu bêlis de seu bêlis, ele não podia o salvar, mas antes que ele esteja lá, o bêlis não era de seu bêlis. E por que ele não era de seu bêlis? Porque se ele era de seu bêlis, ele não podia o salvar. É como Adam, quando ele pêche, ele vive com a pão de animais. Mas Adam era pastor, se esse animal não faz parte de seu bêlis, ele era ailleurs. Ele era predestinado a fazer a fundação. Ele era preparado a fazer. E quando ele vem... Jean-Baptiste, você vai para nós. Ava que Abraham soa. 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 Não vamos embora em casa. Nós vamos embora. Vem embora, porque? Ok, sua senhora, sua senhora? Vem embora, estes aqui. Você deve ir embora embora. Porque você deve ser capaz de dar uma solução para quem se encontre. Especialmente Moisés te contredira. E se tornou a lutar e examinou seu bem que ele tem um instrumento Moise sabia que a guerrissa vai entrar em casa Moise sabia que o merda será urtica Moise sabia que a bomba será urtica E a propaga a guerrissa lá em Londres Para resolver seus problemas Se ordenar de coisas invisíveis Jesus vai lhe ensinar esse dia Não procuram as soluções físicas Eles disseram que o mestre Você vai cair os blés Você vai cair os livros Você vai cair eles Você vê esse maio O combate começou desde o vento Quando você vê o Zao É livros Quando você vê o japon É o combate que você vê Não começou aqui Desde o vento O combate A solução Não vira como assim Isso se encontra em algum lugar Que o mestre É isso porque Moisés sabia Que a solução será Hortiga Quando nós colocamos O mestre Ele perdeu tudo Ele perdeu sua identidade Ele perdeu sua identidade Ele perdeu sua identidade Ele perdeu Você... Você subiu como assim Você trouxe, 我 Você vai dominar o dinheiro Você vai dominar o dinheiro Você vai dominar tudo Eu vou passar por aqui Por favor, não vai ficar lá Mas Fumosete que estava cá vou abandonar um dia que David entrou então eu vou parar lá vamos terminar lá porque eu vou te pedir Não l Peixe não temem-se Salão Salão David disse não foi não foi ninguém aqui? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.